o olá pessoal estamos começando mais um tutorial, aqui quem tá falando é o Emerson ta e hoje vou ensinar para vocês a como colocar esse um indietro nesse translator de página no seu site é muito simples primeiro vocês vão visitar o site aí né 01-tutorial.hibli.com e você vai descer em baixo e você vai e você vai clicar aqui obter esse um indietro para seu website seu site tá é é mesmo o símbolo só clicar no símbolo igual do código fonte tá vai abrir uma nova página vai abrir essa página aqui só que eu já tá traduzido aqui já tá quase tudo pronto é aqui você vai colocar o endereço do site vai tá site endereço tá que eu traduzi aqui também aí você vai colocar o o seu site o rl do seu site tá é o idioma do seu site que ela vai estar site language aí você vai colocar lá o idioma do seu site eu coloquei aqui no caso português a esse aqui são as opções que você vai colocar olha aqui pra vocês se você optar por exibir o widget então qualquer visitante do site pode chamar tradução pode chamar tradução clicando nele manual é isso aqui além disso você pode optar por ter uma tradução a barra de ferramentas apareceu os visitantes cujo idioma o navegador é diferente do seu idioma local e ofereci a traduzir a página notificação que é isso aqui notificação ou fazê-la automaticamente alto caso em exibição de jeito opcional tá é você que escolhe se você quer manual notificar ou automático tá vou deixar no manual mesmo aqui você escolhe as cores do do seu player do seu player não do seu indiget lado para o tradutor de páginas vou colocar esse verde aqui mesmo e aqui é a largura do seu indiget aí você coloca aqui concordo nessa abaixo concordo com os termos de uso da microsoft e gerar código só esperar um pouco aí lá embaixo vai tá lá o código só você copiar aí vocês no webnode vai tá logando lá no webnode e tal só rastar textos imagens editar conteúdo mais opções código fonte dá um control v aqui mesmo seleciona como é é não vai dar não aqui salvar eu venho aqui publicar aí tá aí é isso aí pessoal aqui no webnode vai ficar com esse logo meio estranho aqui mas é natural tá no caso aqui no webnode não vai dar para centralizar o indiget mas é aí aí só publicar vamos visualizar agora a página aí vai tá lá o seu tradutor tá normal lá agora no webnode você vai arrastar personalizado html para onde você quiser você vai dar o copiar o código vai dar o control v lá vou só clicar fora aqui no abnode aqui no alinhamento ou centro aqui no ible é mais sabe você tem como você ver previsualizar o seu tradutor de páginas aqui na página tá é mais rápido mais simples aqui no ible tá é bem simples aí vou só publicar vamos ver pronto agora vamos visualizar aí vai tá aqui ó centro normal tá pessoal lembrando esse está esse o indiget esse translator de página né esse tradutor de página foi o aqui depois ao site ele que descobriu isso tá pessoal espero que tenham gostado tá visita aí o site do zero no tutorial e o meu também visita aí o download super traço super traço turbo.webnode.com e clique aqui para acessar a página para você fazer sua opinião tá eu tô querendo opiniões de todos tá o que e a opinião é é e a pergunta é essa o que que você acha que falta que que precisa melhor melhorar no site qual a categoria que você quer mais ou alguma coisa que você queria que tenha no site etc tá eu tô agradecendo todo mundo que colaborar comigo e é isso aí pessoal valeu clique em gostei no vídeo se inscreva em cima e comente o vídeo até mais